Tem as fotos no Instagram, né? Uhum R$35,00, galera É uma malha boa Aquelas peças lá que eu filmei é cardigan o nome R$35,00 Essas blusas aqui Camisetas, né? Da VRC Eu já tinha filmado aqui outra vez já Muito boas, galera Muito boa mesmo a malha dela A loja tá cheia R$33,90, galera No atacado Lembrando que é no atacado O varejo deve ser uns de R$37,00 para R$40,00 Tem muita gente aqui, galera É porque não dá para mostrar direito Não dá para mostrar aí direito Mas tem vários aqui Olha só, galera Já tinham me pedido aqui no Moda Fitness Sobre esse tecido que eu esqueci o nome Eu tinha me lembrado lá atrás O nome do tecido é Napa R$35,00, galera Aquele conjuntinho lá R$18,00 O vestido Olha só isso O vestido, galera A imagem tá ruim assim por causa da... Da claridade Da luz Claridade da luz É uma malha muito boa, galera Não É uma malha mediana Trinta reais Trinta reais Esse... Esse daquê E trinta e cinco O plus size Aqui, mano Tem um short da Vamp também É um jeans bom, galera Custa trinta reais Do trinta e oito ao quarenta e quatro Essas peças aqui, galera Eu vou falar o preço para vocês agora Dez reais No atacado e doze no varejo Bem confortável a malha, galera Eles não tem o cartão Por isso que eu vou deixar só o box aqui Rua O, box 20 É na mesma rua da Zan Olha só esses vestidos de renda, galera Como tá bonito Tá muito bonito mesmo Tem até modelo aqui também, ó Tá muito bonito Muito bom também O estacionamento tá lotado Do lado de fora também tá lotado, galera O estacionamento Os ônibus, eles chegam aqui, galera Na parte da meia-noite Alguns já vão... Já vão embora É só hora também Dez reais, galera Essas blusas É uma malha mediana aí Tem várias aqui, galera Quinze reais As saias Quarenta e oito reais Quarenta e oito reais os casados Olha só, galera Olha só, galera Essa mulher que mostrou Opa Essa mulher aqui, ó Ela perguntou se podia provar Aí a mulher disse Não, não pode provar Aí disse que ela poderia provar só o braço Assim, aí se o braço dela desse Ela tá aqui provando só o braço Que a mulher disse que era só pra ela provar o braço Ela disse que o braço dente é um corpo d'água Mas é claro que não é assim, né, galera? Pessoal, galera, esse carro d'água O nome dessa peça aqui, se eu não me engano Porque tem um tecido também Que o nome é bem parecido Aquela mulher lá, ela não levou a peça Que não podia provar também Peças que ficam na promoção Elas ficam dentro desse carrinho, galera Mas a promoção da Rota do Mar Ela é um preço bem salgado também Mas é muito boa São muito bons os produtos deles O varejo, 30 reais E o atacado, 23 reais É muito bom Tanto o tecido Quanto o acabamento da peça E já é uma marca aí Que tem vários anos aí no mercado E a marca é reconhecida também Aí por isso que torna a peça mais cara um pouco Também Olha só, essa peça de 85 reais no varejo E 65 no atacado Não é nem essas coisas todas, galera Tudo também Mas é uma peça de algodão 100% algodão Todas as lojas elas são bem climatizadas, galera Todas mesmas elas seguem um padrão aí O bom de ficar aqui dentro é por causa do ar-condicionado Que tem Olha só esse casaco É uma malha muito boa Tá sem até o preço Costa 100 reais o casaco, galera Muito bom A malha dele Bem confortável A de dentro Ela é diferente da de fora Parece um veludo Muito bom mesmo Tem outros aqui também Cheguei Ele é bem pesado Pra vocês verem Assim, ele é bem Ele é grosso A espessura dele é bem espessa Mas super confortável Muito bom mesmo Oi A loja da Rota do Mar Ela tá aqui na Na divisa do Logo na esquina Do setor laranja A última mesmo Pegando na Na verde já Do lado direito Muito boa a loja Super climatizada Então é isso, galera Se você ainda não é inscrito Se inscreve aí no canal Aperta o sininho Para receber mais vídeos Assim como esse E bye bye